Olá amigos, tudo bem, tranquilo? Da série Árvores Nobres, hoje eu vou mostrar para vocês se apresentar uma árvore que é muito comum aqui na minha região, ela é muito famosa por ser uma árvore que dá uma boa queima em relação a lenha, o pessoal aqui na nossa região usa muito fogão a lenha ainda, certo? Porém, essa parte da lenha teria que verificar com os órgãos ambientais, pelo que eu soube, eu acho que existe algum tipo de autorização que você consiga através dos órgãos, para poder estar fazendo a queima, consciente da bracatinga, que é essa árvore que eu estou mostrando para vocês hoje aqui, estou mostrando esse exemplar novo, uma arvezinha nova que está em crescimento ainda. Outra coisa que eu quero deixar bem clara e que talvez alguns amigos até saibam, o mel dela é muito bom e alguns consideram até como mel orgânico ou mel medicinal, por causa do que? Ela é a primeira árvore que floresce antes do pessoal plantar na agricultura. Então, a primeira flora da primavera, as abelhas fazem o mel da bracatinga, popular conhecido aqui no sul do Brasil, na nossa região, com o bracatinga, que é essa árvore aqui. Então, pelo fato de ser a primeira florada, as abelhas fazem o mel dela, então torna-se, em alguns chamas, que é o mel medicinal, certo? Essa árvore ocorrendo próximo a lavouras, é claro, que nem ao fundo que vocês podem ver que tem lavoura, mas ela está um pouco distante, ela acaba sendo afetada ali, no caso, através do ar, talvez pelo agrotóxico ou inseticido, alguma coisa assim. Mas, então está aí hoje, mostrando para vocês a bracatinga, certo? Essa árvore que ela é muito conhecida aqui pelo fato de ser uma boa lenha, né? Para queima, digamos assim, ela é uma lenha bem forte. Eu tenho alguns exemplares, também, algumas forquilhas naturais lá, que eu consegui encontrar na estrada dela, né? Que caiu com o vento e tudo mais, e eu vou estar fazendo peça no futuro. E também eu quero deixar, né, para vocês aí, em relação ao mel, né? Que podem até pesquisar aí, que o mel da bracatinga aqui no sul, algumas pessoas até já compraram esse mel aqui nosso, né, do sul, porque é a primeira flora antes do pessoal começar a entrar nas lavouras, com o trabalho dos inseticidas, né? Então, as abelhas acabam extraindo o pólen dela, antes que aconteça a parte de borrifamento dos inseticidas na lavoura aí. E faz com que seja um mel considerado por alguns como mel medicinal. Ele é um mel um pouco azedo, um pouco amargo, né? E essa espécie aqui, que é a bracatinga, que eu estou mostrando para vocês hoje, eu conheço duas espécies aqui na nossa região, a branca e a vermelha, né? Eu tenho lá na minha casa, inclusive, essas duas que estão do lado aqui, são irmãs, né? São da mesma árvore. E o engraçado é que para quebrar a dormência dela, para ela poder... a dormência da semente, o pessoal costuma fazer fogo, né? Faz um fogo na veira da roça, enfim, onde faz a queima do chão e quebra a dormência da semente e nasce muitas delas aí. Assim que possível encontrar essa situação que eu estou falando para vocês aqui no vídeo, eu vou acabar fazendo o vídeo e umas fotos e mostrando para vocês aí, tá bom? Então, se você gostou do vídeo da série Árvores Nobres, hoje eu falo nobre porque é um mel considerado muito benéfico para a saúde, né? Por isso que eu enquadrei ela como... não deixa de ser uma árvore nobre, certo? Então, se você gostou do vídeo, aquele like, comenta aí. Se quiser, fica à vontade e compartilha com os amigos. O like faz com que o YouTube entenda que o conteúdo da Arte Chilindra é um conteúdo bacana e vai alcançar mais pessoas. Um forte abraço a todos e até mais! E aí E aí E aí Obrigado.